Joana traz, no capítulo 5 do livro Seja Feliz Hoje, a ideia do caleideuscópio. Você sabe o que é um caleideuscópio? Aquele brinquedinho que a gente costumava olhar e vai virando e as cores vão se mexendo e imagens vão se formando. Pense que a vida é assim. Mesmo quando nós nos desorganizamos de forma espetacular, digamos assim, criamos uma grande confusão no nosso mundo íntimo, toda a vida, todo o universo, todas as forças fora e dentro de nós vão se reajustar a partir daquele movimento nosso, de tal forma que um fluxo de equilíbrio seja gerado, que as cores se movimentem, que novas formas vão se formando para que a vida continue acontecendo e para que o reequilíbrio, o novo equilíbrio se estabeleça dentro de nós. Então, com essa ideia em mente, vamos olhando e sentindo a nossa caminhada como esse fluxo de forças, de energias que vão se ajustando, que vão se equilibrando, promovendo novas formas, novas possibilidades, novas cores e um novo amanhã.